Rihanna está grávida do primeiro filho com a cifrão a peroque. Casal foi fotografado em Nova Iorque neste final de semana. Cantora chegou a desmentir gravidez no final do ano passado. Assista agora em Últimas Notícias. Rihanna está grávida do primeiro filho com a cifrão a peroque. A informação foi divulgada nesta segunda, 31, com fotos do casal em Nova Iorque. Ambos discretos nas redes sociais. Eles não comentaram sobre a gravidez publicamente até a última atualização desta reportagem. O namoro entre os artistas começou em novembro de 2020, segundo a imprensa americana. Eles eram amigos há anos. O rapper só falou sobre o relacionamento em maio do ano passado, quando se referiu à cantora de 33 anos como O Amor da Minha Vida, em entrevista à revista Jequi Americana. Ele vem ao Brasil em março como Edliner do Lollapalooza. Boatos sobre a gravidez começaram a surgir em dezembro, mas Rihanna negou ao responder um fã que perguntou se poderia ir ao chá de bebê. Para! Você não veio nos dez primeiros chás de bebê. Vocês me engravidam todo ano, caramba, escreveu ela. A cantora foi declarada heroína nacional de Barbados, país onde nasceu no final de novembro. A nomeação aconteceu na mesma cerimônia que celebrava a transição de monarquia para a república. O rapper de 33 anos é um dúzia do Inês do Lollapalooza 2022. Ele canta no sábado, 26 de março, mesmo dia que Miley Cyrus, Alok e Adei Torremember. Natural do Harlem, em Nova Iorque, Rakim Atelaston Nakash Mayers é considerado um dos rappers mais conhecidos dos Estados Unidos. O single que o tornou mais conhecido, após ser revelado no coletivo de rappers novaiorquinos a Zapmob, foi Fookin e Probrens, 2012, reunindo o incrível time de Drake, dois Shainzend e Kendrick Lamar. A Cifrão AP pode trazer para o festival material novo dual guardado disco, All Smiles. Seu quarto álbum é prometido desde 2019. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.